Debrecia Churrascaria, agora mais uma unidade sendo inaugurada, agora aqui em Guarulhos também. Claro, com a mesma excelência, com super atendimento e com muita variedade. Dá uma olhadinha nesse buffet aqui de saladas, gente, é fartura mesmo. Além disso, tem comida japonesa, tem frutos do mar, com camarão, bacalhau, variedade de queijos também e as carnes. São 25 cortes de carne, tem a picanha, o famoso shoulder steak contra filé argentino, cortes de cordeiro como carré e paleta e também um cardápio de sobremesa e adega de vinho aqui em Guarulhos. E olha a promoção de inauguração para esta unidade, hein? R$ 74,90 por pessoa, todos os dias no jantar. De domingo a domingo, só R$ 74,90 aqui em Guarulhos. Além disso, tem uma estrutura aqui muito boa, que tem um espaço reservado para eventos, confraternização, reunião familiar, reunião empresarial. Vem conferir de perto, olha, são várias unidades. Essa é a mais nova que fica aqui em Guarulhos. Inclusive o QR Code está na tela para você acessar mais informações e falar com eles agora, através do WhatsApp. Você pode, inclusive, fazer a sua reserva. Aonde tem Debrecia? Tem no Paraíso, em Santo André e aqui em Guarulhos, anote aí, Avenida Antônio de Souza, número 186, Antiga Solar dos Pampas. Não tem como errar. Aqui em Guarulhos, R$ 74,90, todos os dias no jantar, é promoção de inauguração. Vem conferir.